E aí Ei, vocês não podem ficar abrindo as portas assim? Oxe! Uma gata também abre a porta, o que é isso? Não, desse jeito! Nossa, tem um cheiro ruim! É um bebê! Acho que ele fez doutor! Você acha? Aham! Ai, credo! Tá, mas o que é? Cadê o dono? Não tem, né? Parece que deixaram aqui na frente! Abandonaram o filhote humano! Será? Acho que não tem! A gente devia deixar ele aí, vai buscar ele de novo! Não, é muito perigoso deixar ele aqui se ele ficar com fome! Se ele estiver... A gente tem que levar ele a cuidar! Eu cuidar de um filhote humano, a gente é gato! A gente não consegue! A gente vai cuidar! Mas a gente não consegue! A gente consegue, sim! A gente é metade humana! Não deve ser tão difícil! Tá, tá! Aproveita que o dono não tá aqui ainda! Pronto! Ficou? Uhum! Tá, tudo bem! Vamos embora, vamos embora! Nha, 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 nha! Eu vou fazer igual o Papai e a Mamãe! Eles arranham a cama de todo mundo! Tava cheio! Nha, nha, nha! Acaba com ele! Nha, 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 nha! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Não, não, não! Parou, mocinho! Por que, mamãe? É muito bom arranhar! Você arranha tudo! Não pode arranhar a cama do dono, entendeu? Não! Ele vai ficar furioso! Eu sei que ele fica furioso! Só que eu nunca consigo falar com o dono! Vocês não deixam eu chegar perto do dono! Por quê? Você não pode falar com o dono, senão ele vai expulsar você Ah, é verdade, né? Olha lá, o papai tá arranhando, o papai tá arranhando, tá vendo? O papai tá arranhando, eu também quero arranhar, eu também quero arranhar Opa, o que é que foi? Eu tava arranhando, eu tava coçando o bumbum Coçando o bumbum? Uhum Deixa eu coçar também, eu quero coçar Meu Deus do céu, tá, mas o que vocês estão fazendo? Mas olha, papai, mamãe, eu tenho uma dúvida muito grande Olha, vocês são um gato, eu também sou um gato, miau, né? Ah, sim Então, eu quero aprender a ser um gato, vocês nunca me ensinaram, miau Vocês sempre quando eu falo, papai Olha, pra você ser um gato, você tem que ser que nem seu pai, entendeu? Igual papai? Como que é igual papai? Arranhar tudo, quebrar tudo Quebrar tudo? Tá bom Não, mas não agora Meu Deus, meu Deus Normalmente a gente arranha e quebra tudo lá fora, aqui não Porque o dono fica maluco, né? É, o dono fica bravo Tá, mas já achei, já achei Olha, uma coisa que os gatos fazem bastante É, qual que é o nome? É, bola de pelo Bola de pelo? Aham, sim Miau É verdade Como que faz bola de pelo? É só ficar Não consigo Não sai, porque eu não tenho bola de pelo Nossa Ai, fiz uma Nossa, uma? Bola de pelo só, uma só? Sim Que estranho Mas eu não consigo, eu nunca tenho bola de pelo É porque... É porque você toma banho no chuveiro, filho Ah, é porque... É Ah, entendi, entendi Cadê o papai, não chega? Eu tô aqui Tá lá em cima Ah, lá em cima Miau Agora eu vou provar pra eles que eu sou um gato de verdade Não, não, filho, eu não preciso ir Eu sou um gato de verdade Filho, filho, não vem Você já subiu aí? Quer saber? É pertinho Tá, tá, isso, pronto Agora eu só preciso cair de pé, igual todo gato Não, não, não Não pula, não pula Ai, ai Ai, minha perna Mal Mal Tá, eu vou descer daí também Eu vou descer aqui também Não, mas O papai, ele é mais gilidoso, eu quero ser igual o papai Ah, mas Mas, filha, é porque eu sou adulto, entendeu? Você é adulto? É, você ainda criança É, por causa disso Ah, é por causa disso Ah, já sei Todo gato odeia água, né? É Sim Se eu sou um gato de verdade, eu vou de água, então Ah, um gato Meu Deus Ai, meu Deus, filho Filho Eu não gosto de água Ai Não, odeio água, odeio água Não, não, horrível Mamãe, pula também pra ver se você odeia água Não Ai, não vai dar de água, é até refrescante, adeus Não, não, não quero água, não quero água Volta aqui Papai, 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 vai cair água Vai cair água, volta aqui Ah, já sei, já sei Eu quero aprender a arranhar igual o papai arranha Eu arranhar? Peixe, peixe, peixe Eu quero peixe Me dá peixe Quero peixe, mamãe Tá aí Cru, é verdade Não, não, não Hum, não, 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 gostoso Uau, muito bom Nossa, mas Porra Ai, é que é a primeira bola de peixe Bola de peixe, mas tem que ser bola de pelo Não, relaxe, ó É o seguinte, você ainda vai treinar muito, entendeu? Vai se tornar um gato e... E a sua mãe vai explicar tudo, vai lá Mamãe, eu vou explicar? Eu, 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 não, é... Eu, é que você vai crescer e quando você crescer você fica melhor nessas coisas de gato Ah, mas eu posso ir treinando, já sei Já que eu sou um gato, ainda muito pitiquinho Meu Deus, meu Deus Eu posso pular O que foi, papai? Rato, 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 rato Rato? Rato? Onde tem rato? Cadê o rato? Rato, rato, rato Pegou um rato? Peguei Eu também quero pegar rato, eu também quero pegar... Mamãe, tem uma pergunta Bola de pelo Que nojo, mamãe, que nojo Por que eu não viro um gato igual vocês? É que a gente só consegue fazer isso quando vira adulto Tá bom Ah, toda vez que você fala isso É só adulto, entendeu? É só adulto, eu quero ser um gato adulto Por que todo gato nunca vira? Olha, olha Mamãe, olha Eu não acho, você vai conseguir Outro dia quando eu tava dormindo lá dentro da sua caminha Eu não sei o que aconteceu A minha orelha caiu Caiu? Aham, minha orelha caiu Mas eu não entendi Pedro, a gente precisa pegar cola pra fantasia Pegar o quê? Pegar o quê? Nada Mamãe, o que é cola pra fantasia? Não, nada É porque... Ah, cachorro, cachorro Volta aqui, volta aqui, volta aqui Esse cachorro, eu odeio o cachorro do dono Ele odeio, 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 odeio Volta aqui Mamãe, volta aqui Ele, volta aqui, ele, volta aqui Pode, pode Ele foi pra cá Ele foi pra cá Pra direita Tá bom, tá bom Ele vai entrar na... Eita Acaba com ele, toma essa Meu Deus Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ele é rápido, mãe Por que todo cachorro é rápido, né? Volta aqui Ai, eu preciso de água Ai, eu preciso de água Não, 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 não Mas ele tá brincando com a minha cara Ele tá girando Esse pilatesco Volta aqui Mamãe, me ajuda a pegar ele Você mais rápido Acabou com ele Volta aqui Não, não vai É água, mamãe Olha lá, mamãe Ele tá lá atrás da piscina Três da piscina Ai, meu Deus Volta aqui, volta aqui Esse cachorro chato Esse cachorro muito chato Cadê ele? Pois ele foi? Oxi Eu perdi ele também Eu também perdi ele Mas mamãe, eu tô triste Seu pai tá na caixaria até agora? Tá Triste por quê? Porque eu Papai voltou Mamãe, papai Preciso conversar com vocês Vem cá Ai, meu Deus Olha É que assim Eu Eu Às vezes não Não pareço um gato Igual vocês Não É porque Relaxa É porque Nossa beleza Não, olha só Eu não palho de pé Outro dia Minha olheia caiu Sem contar que Sem contar que Eu não tenho bola de pelo Eu não gosto Tá bom, filho Eu vou revelar Eu também não gosto de peixe A sua mãe vai te contar tudo Mas por que Você só joga pra mim? Vai lá Não Ai, filho Tá bom Vamos conversar de gato pra gato Quer dizer De mãe pra filho Aham Mas você Você não é um gato Ela é um gato? Não Quer dizer que eu sou feio, então? Não, pera Você é bonito Ah, obrigado Você é bonito Aham Mas você não é um animal Gato, entendeu? Eu não sou um gato Mas eu É Mas Mas Eu queria ser um Igual você e o papai É, olha É que Você não é, tipo Você não Não é nosso Filho Tipo Vindo da gente, sabe? É que você Apareceu na porta de casa E a gente decidiu Te adotar Ah E, bom Você criou eu Isso Isso E aí a gente Queria que você fosse um gatinho Então a gente coloca as orelhas E calda em você Só que Tá desgrudando Tá desgrudando É, ela não colou direito É Você não colou direito Tá explicado Porque eu não gosto de peixe Sim Ah Ele não gosta de peixe A gente ama peixe Mas humanos alguns não gostam A gente dá comida A gente dá peixe todo dia pra ele Ele não gosta de peixe Eu não dou peixe Eu dou biscoito pra ele depois Você dá biscoito? Uhum Eu dou peixe É segredo Ele fala assim Não conta pra sua mãe Você vai ficar com raiva Ai Uhum É Não, nunca aconteceu Ah é? Ah Você gosta de segredo de mim Assim, né? Ah, é pior Vem cá Vem cá Não, não Mas Mamãe Mas 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 Agora entendi Por que você não apresenta pro dono Porque seu dono vai tirar eu, né? Isso Sim, sim Mas Então quer dizer que vocês não Ele vai achar que são crianças Exatamente Vocês não são meus pais de verdade? Ah A gente é seus pais Pais é quem cuida Cruida Cruida Quem cruida É porque a gente tava comendo um peixe crua E eu confundi Entendi Entendi Mas ainda não vou deixar de ser um gato Eu sou um gato sem Eu ainda vou continuar pular as coisas pra cair de pé Não, não, não Cair de pé você não consegue Vou pular agora dez vezes aqui Meu Deus do céu Vou tentar pular de novo De novo Não, não, não Você vai se machucar De novo, de novo Não vou não Você vai se machucar Se você machucar a pata Você não vai conseguir correr depois, hein? Cai de pé Ai, ai Minha patia doeu Minha patia doeu Se machucar a pata Não consegue correr depois, hein? Cuidado Tá, eu vou pular igual papai Tá bom Tá bom Tentar de novo Não, não Última 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 Não 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 Deu Arranho Espera Arranha 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 Mas não acontece aquilo que vocês fazem Como que se... Mamãe Já que eu sou um gato Não, já que eu não sou um gato Eu quero uma carona pra subir lá em cima do telhado Pelo menos uma vez Meu Deus do céu Posso? Eba Vambor Do telhado você vai? Do telhado Ué, deixa a caixa Tá, eu tenho que saber qual o telhado Esse daqui Eba Mamãe, posso descer? Desci Agora sim A chegada de mestre Eu preciso cair de pé daqui Não Vai Não, filha, você não vai fazer isso Não Por que não? Boa Boa, você espera Aê, boa Consegui Meu Deus do céu Foi mais alto Não deu medo Aê, foi Agora eu posso pular de novo Mamãe, sobe de novo comigo Sobe de novo comigo Não Não Não, não, não Não, não Não vai me enganar de novo Papai, por favor Já sei Na verdade eu sou esperto Vou pular, vou pular Até subir no telhado Pula Não Pula Vai ficar de castigo Pula aí Não Vai ficar de castigo Tá bom, mamãe Desculpa Desculpa Deu ruim O que foi? Hora de usar a castigaria Meu Deus Não, ela vai ficar de castigo Meu Deus Mas olha, não vai fazer tão estrago Tá bom Ai, ai Cachoro Mas você Me perdi até a vontade Perdi até a vontade Volta aqui Seu pugento Eu vou acabar contigo Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, mais uma Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Eu vou te pegar ainda Ai, eu fui cansado Papai e mamãe Fazer escola É muito difícil Ir atrás desses cachorros Tá, mas eu Acho que eu vou tirar Uma churinha que agora Me deu um sono Eu tenho que ficar Num lugar escondido Onde aquele Aquele dono não me acha Eu vou te pegar ainda